Muito bem, Reni, nós vamos conversar sim com o João Paulo Santos Filho, que é presidente da Comissão Eleitoral nesta eleição deste ano, 2024, do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz também. Acabou de chegar aqui o Dimitri Taurino Guedes, ele também integra essa comissão. E vamos trazer detalhes dessa posse dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz. Acontece daqui a pouco, em instantes, tem toda uma programação aqui no Teatro Municipal Candinha Bezerra. Vamos cumprimentar aqui os nossos entrevistados de hoje. Bom dia, João Paulo. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz FM. Bom dia, Dimitri. Bom dia, João. Bom dia ao pessoal que está aí no estúdio, o pessoal aí do visual que está aí por trás das câmaras e aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Muito bem. João Paulo, primeiro, como é que foi o processo eleitoral, tudo muito tranquilo? Eu queria que você, primeiro, inicialmente falasse sobre isso. João, o processo como um todo foi tranquilo. Foi tranquilo porque a gente seguiu a risca. Eleições passadas, regimento interno, fizemos algumas adequações. edital, também a gente seguiu, fizemos algumas adequações. E dentro do edital do regimento interno foi cumprido o que foi proposto pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde. A gente pode dizer que foi uma eleição tranquila para o Conselho Municipal, para o Bienio de Santa Cruz, Bienio 2024-2025. Após essa eleição, Dimitri, como é que fica a composição do Conselho? Quantos conselheiros serão empossados aqui nesta manhã de sexta-feira aqui no Teatro? Então, João e ouvintes, são 12 titulares e 12 suplentes, de acordo com a legislação, dentro de uma paridade em que 50% são representantes dos usuários, os outros 25% trabalhadores de saúde e os outros 25% prestadores de serviço e gestão. Então, ao todo, juntando os 12 titulares e os 12 suplentes, hoje devem tomar posse 24 entidades. E hoje também, assim que a posse é realizada, é feita a escolha também da sua mesa diretora, presidente, vice e os demais membros. Exato. A pauta de hoje, após a parte que está prevista na programação que você teve acesso, uma vez empossados esses novos conselheiros e conselheiras, a gente vai proceder essa parte que é a escolha da mesa, composta por presidente, vice e mais dois membros que acompanham a mesa. Muito bem. João Paulo, como é que vai ser a programação de hoje? A programação a gente segue já de outras programações anteriores. A gente já segue já um cronograma do Conselho Estadual, como faz sua programação, as outras posses do Conselho Municipal de Saúde, anteriormente. Inicia-se com a apresentação cultural, tem uma parte também solene, falando para os presentes sobre o que é o Conselho Municipal de Saúde, o controle social, falando um pouco sobre isso. Logo após, será convidado todos os conselheiros antigos e os conselheiros novos, que comporão o novo Conselho Municipal de Santa Cruz. E sim, será entregue a portaria de nomeação a cada conselheiro de saúde, e em seguida, quando todos receberam a portaria, que foi chamada o nome de todos, encerrará o processo de posse, dando-se empoçado todos os conselheiros para essa composição 2024-2025. E logo após, como está na programação, terá início a questão da escolha, como se diz no regimento interno, que será na primeira reunião plenária. Essa não deixa de ser uma reunião plenária, onde o barco não pode ficar sem comandante. Então, essa reunião é feita justamente para escolher o presidente e o vice, e logo após será, dependendo da escolha do titular e o vice, porque como a mesa é paritária e tem a presença nos conselhos de saúde do presidente e do vice-presidente, a gente tem de ver. Porque como é paritária, é 50% de usuário à mesa, 25% de prestadores de serviço ao governo e 25% de trabalhadores de saúde. Como é feita essa parte da mesa diretora? Cada entidade, primeiro é contemplado logo as duas vagas do presidente do vice, por isso que se tira primeiro a presidência. Por quê? Porque as outras duas vagas que vão sobrar, vai ver quais são as entidades. Por exemplo, se ficar um trabalhador na presidência, está entendendo? Aí já não vai escolher a entidade de trabalhador para fazer parte da mesa, vai escolher já outra, porque senão não dá paridade. Certo. E como é que é, Dimitro, essa questão da participação de todos esses membros? Eu posso participar do conselho em outros... Aqui são quatro anos, são dois anos, então nós temos um bienio aí de atuação dessa formação desse conselho. Eu posso participar quantas vezes quiser, a vaga é da instituição, como é que é? Como é que funciona? Então, as pessoas que vêm participar do conselho nesse bienio, elas não representam a si. É importante que quem escuta a gente saiba que ele representa, essa pessoa representa uma entidade, e essa entidade, ela deve estar aqui também para não representar a única e exclusivamente seus interesses, mas sim o que está previsto, o que se espera, que o sistema de saúde municipal execute, promova, ofereça oferta para a população. Então, nesse sentido, essas entidades vêm fazer esse papel de representação, de governança, de fiscalização e de proposição das políticas, e é importante a gente colocar que essas reuniões que acontecem mensalmente devem ter uma frequência dessas pessoas, titulares e suplentes, mas as reuniões são abertas, o que significa dizer que qualquer membro da sociedade pode e deve acompanhar esse trabalho. Os conselhos de saúde, junto com quem executa a política de saúde no município, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde, de certa forma, é quem toca a política de saúde do município. E, nesse sentido, é muito importante que quem escuta a gente acompanhe essas reuniões, acompanhe essas decisões, porque, ao fim e ao cabo, essas decisões e essas reuniões definem como a política de saúde no município vai acontecer. Então, é muito importante que a gente acompanhe, é muito importante que a gente observe como essas representações se comportam e se manifestam nesses momentos. É público e notório que a situação de saúde de Santa Cruz, como em tantos municípios do Brasil, é uma situação crítica que precisa avançar muito ainda, no que diz respeito aos indicadores do pré-vindo do Brasil. Infelizmente, Santa Cruz ainda está em uma situação muito delicada e que requer que todo cidadão, que toda cidadão, e que as entidades que vão compor esse bem agora, atentem, observem para isso e acompanhem esse movimento. Muito bem. Então, essa programação vai durar toda a manhã de hoje, encerrando bem próximo ao meio-dia, não é, João Paulo? Exato, João. A gente mandou convite para todas as autoridades aqui do município, Ministério Público, Câmara do Vereador, Prefeitura, Secretarias, Quinta Direc, Quinta USARP, mandou para o Conselho Estadual, convidamos também as coordenações de plenária, quer dizer, a gente fez, enviou também para as rádios, para que seja divulgado a posta dos novos conselheiros, enfim, a gente convidou, colocou, afixou em alguns pontos da Secretaria de Saúde, Prefeitura, também o convite, estendeu a toda a população. A gente espera que a população participe, esteja presente para entender o que é o Conselho de Saúde e que futuramente a entidade, outras entidades, possam participar também. Como Dmito disse, a vaga é da entidade, a entidade pode mudar a qualquer momento, a pessoa vai tomar posse hoje as entidades e também as pessoas indicadas pelas entidades. Muito bem, então, são informações importantes aqui para o nosso ouvinte, ao Benes Reni. Essa programação, então, está prevista para iniciar daqui a pouquinho, às 8h30, com o Coffee Break, às 9h, a apresentação cultural, tem abertura solene, a apresentação do Conselho Municipal aqui de Santa Cruz, às 10h, a composição da mesa, está prevista também a apresentação e posse dos novos conselheiros de saúde, BN 2024 e 2025, às 10h30, 11h, eleição para presidente e vice-presidente, 11h30, composição paritária da mesa diretor, e aí, ao meio-dia, o encerramento. Portanto, as informações são essas aqui, direto do Teatro Candinha Bezerra, o apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, ao Benes Reni, é com você aí nos estúdios.